Música Ok, bon merci Nous ti merci Nous ti merci A tout Grave Journaliste Ki bravé dans Jéjotia Malgré pression Malgré Réfression Ki découvri Marche des braves Mais des braves qui délancé Mais des braves qui délancé Par Opos Sopluye là Ki genyen kom chef Yon kassou kassou Yon piti Djo-Jak Dessaline Cédé Djo-Jak Tu m'en fous Tu m'en fous Malgré Jéjotia Cédé Djo-Jak 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 A Best-Jak Cédé Djo-Jak Nós vivemos em 60 anos, que são as vítimas de gas acrimogênea. Nós vivemos com o gas acrimogênea. Nós vivemos! Bate! Nós vivemos com o plano de empatia. Nós vivemos militares que compreendem. Nós vivemos emensible este alguém. Nós vivemos emoli com a violão para nãoriver seraime. Porque par o povo... Olha o população! que pra dizer- Buddíamos, nos militares dizemos, nos Learn 나오ámos com a chão na chão na chão na chão da chão da chão da chão de chão da chão. Masуем na chão da 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 chão Faça uma criança! Para você porque é uma criança! Agora você tenta! Você tem uma prisão de militações de militações raphensas! Com a provocação! Provoquê os militares! Mas militares e palmas! Como é que você sabe? Temos quebrá esse dinheiro. Locuete! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 é o ele não é o ele mas não é o 19. Fete 20. Lá, fete 19, ou de retiúe lanco? Parce que son entité qui gen 6-7 cor astral, de sali, Cloros gen 7-7 cor astral. Nek nou gen 7-7 cor astral. Nós vim de l'Messi parce que ele choisi. Nós vim de l'Messi parce que se nou menm ou venma ba e de sou li. Vla pa e de sou li. Nek pa e de sou li. Pov pa e de sou li. Gran nek pa e de sou li. Men nou menm, si communauté sa, nou e de sou li. Nou pote la nam nou. Nou pote la l'esprit nou. Nou pote la fiete nou. Nou pote la crop nou. Nou pote la machine nou. Fete tout san gen esclav de sali Cloros. Jodiane Vinziampira bon fete a tout madame. Bon fete pou tout moun noa sou tout kat kwen la te. Tout feme noa Cloros. Enab diyon sel pa ou li. Tout sak pa adoui li. Ou adeve coulo ou li. Ou adeve rason. Ou adeve planeto. Ou adeve ki esoui. Ki nivou kobou, nivou luxou, nivou. Nivou pa adoui desale. Ki se reinkarnasyon solei ozi uis. Clé ewez. Clé ewez. Clé ewez. Clé ewez. Aibobo. Ove ou ronso. Bon fete pa yo. Bon fete pa nou li le litre pou ni chache vous nou. E bon fete pa nou te banou mi bete. Npate goken che zi te vit sou tes sa, sou si besa. Aibobo pou nou. Aibobo. Aibobo. Aibobo.